Que tipo de notícia você não dá no site? Olha, existe uma pessoa, vou falar pessoa porque você costuma falar olá pessoas, então acaba generalizando. Bloqueadas. Existe uma blacklist em todo o veículo de comunicação. Ai, que curiosidade! Em off, depois eu te conto. Ai, eu quero saber tudo. Ai, ela marca lá no Instagram, né? Ela marca com a gente, pra quem quiser saber, essas pessoas. Todo veículo existe uma blacklist. Então existe uma blacklist do ego e existe uma blacklist do nosso parceiro, que por exemplo é o R7. Não adianta eu, às vezes as pessoas forçam pra ser notícia. E aí eu vou lá no bloco. Ah, tipo assim, a pessoa fica mandando, ai, dá essa notícia minha, dá essa notícia minha. Quando você percebe que é muito, tá pedindo muito biscoito. Eu não dou a notícia. Mas nem mesmo, vamos supor, essa pessoa, vamos supor que sou eu essa pessoa. A Paula Ferreira fica pedindo notícia, pedindo notícia. Mas eu vou supor que realmente seja uma notícia. Ah, eu casei com o Brad Pitt, depois separou a Dona Angelina. Isso vai chegar pro outro meio, não por você. Entendi. Mas daí você dá? Possivelmente. Porque ela ainda tá na sua blacklist. Possivelmente, se for uma matéria que vá me trazer retorno, sim. Agora, a tiazinha que abriu uma loja ali na esquina. A Suzana Alves. Aquela tiazinha Suzana Alves. Por exemplo, ela fala assim, fui assaltada. É porque ela quer biscoito. E ela me manda, olha, amigo, você pode soltar isso aqui pra mim? Fui assaltada. Não, amiga, não vai me trazer retorno. Seja anônimo ou... O famoso não vai me pedir pra soltar nada. Hoje em dia, quem pede... Eu vou ser bem... É a sub. É, eu vou ser bem... É pontual nessa minha frase. Porque você vai entender... Ou se você não entender, depois eu te conto no meu offer, tá? Mas hoje, quem me pede... Seja no WhatsApp, seja no Instagram... Não é famoso. Ele pode ser conhecido na esquina da casa dele. Ou num nicho específico. Se for um nicho bom, grande, ele é uma sub. Um ex-BBB, essas coisas. Agora, eu tenho gente que me chama no Instagram, no WhatsApp. Solta uma matéria pra mim. Você vai olhar e fala assim... Quem é você? Quem é você? Vou dar um exemplo. A gente tem uma parceria com o pessoal de Goiânia. Que foi quem lançou o Caneta Azul. Aquele homem que cantava o Caneta Azul. Cadê ele? Já sumiu. Já. Então, ele não é famoso. Ele foi só naquele momento. É, eles costumam dizer celebridade instantânea. Na mesma velocidade que ela cresceu, ela morreu. Existem pessoas... Existem pessoas famosas... Cantoras... Ex-participantes de reality... Oh, meu Deus! Mais uma dica do signo... Não sei. Tá. Recém-separada... Ui! Que vem crescendo novamente... Eu admiro essa pessoa. Essa eu posso falar quem é? Jojo. A Jojo! A Jojo maravilhosa! Até a Fazenda... Eu estive com a Jojo esse final de semana no Rio. Até a Fazenda, o povo tirava sarro dela, que ela era cantora de uma música só. Do que tiro foi esse? É. Mas eu já achava ela bombada naquela época. Tanto que ela entrou super favorita. Aí, quando ela entrou na Fazenda, ela foi... Ela foi... Ela crescendo. Sim. Foi... Aparecia uma flor desabrochando, assim, sabe? Agora, na Copa, que estreia, acho que é essa semana. Ela tem um programa, né? Ela tem um programa, não. Ela vai ser comentarista da Globo. Caralho! É maravilhosa! E ela é... Olha, eu posso falar. Eu vou ter que falar. Ela é muito simpática. Ela é muito legal. Eu queria ser amiga dela pra sempre, assim. Ela é super acessível. Nossa, é um ser humano incrível. Tem pessoas na internet que a gente fala assim, queria tanto ser amigo dessa pessoa. Tem. Mas quando conhece, né? Mas não é o caso dela, gente. A Jojo... Nossa, sem palavras, assim. Eu queria morar com ela, viver na casa dela. Aí você acaba querendo ser amigo da pessoa, pelo que ela passa. E ó, gente, eu não fui como fã, não. Eu fui a trabalho. Então, tipo assim, ela nem tinha obrigação, porque nos contratos que eu faço de produção, eu não posso ficar... Minha amiga chique. Eu não posso ficar paparicando o famoso. Então, eu não podia paparicar ela, né? Nem nada. E ela foi... Nossa, gente... Mas não rolou nenhuma selfiezinha? Rolou, rolou foto. Mas rolou foto, assim, também, porque ficou disponível o suficiente pra isso. Eu não pedi, assim, entendeu? Mas ela é muito legal. São situações. Foi a situação certa. Então, enfim, é um adendo só. Desculpa. É, então, eu sou muito fã dela. Eu já estive com ela pessoalmente. Mas são pessoas que até outro dia não eram muita coisa. Não me desmerecendo ela, mas ela fez... Ela plantou pra colher. Tem talento, né? Não é só... Não é uma coisa que apareceu de um dia pro outro e falou assim... Ai, fiz essa música... Acabou. Tchau. 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 E aí